Esse equipamento, esses não, né? Todos os equipamentos em tese aí, de impressoras técnicas, o grande problema, o grande problema também não, mas a grande questão é que quando quebra, normalmente quebra, danificaria a cabeça de impressão, que é o componente responsável por, de fato, conseguir fazer as impressões. E essa peça costuma custar, muitas vezes, mais do que a metade de uma impressora nova, né? O que hoje é possível fazer para sanar esse tipo de problema? Até porque, às vezes, isso acontece muito da pessoa ir lá e comprar um equipamento que é mais barato, mas não necessariamente é um equipamento adequado, né? E eu precisar de um mais robusto para o equipamento que eu cumprir. Então, acaba danificando um pouco mais de antecedência. Existe hoje alguma cobertura que possa me prevenir desse tipo de problema, para que eu tenha tranquilidade durante o uso na minha empresa e que eu tenha, sempre que houver um problema, uma solução com a maior agilidade possível? Tem essa disponibilidade? Tem. Antes de mais nada, a Autocomp, ela faz esse tipo de serviço, tá? A gente trabalha com venda, manutenção e locação de impressoras de etiqueta. Mas, assim, o que que acontece? Se o seu equipamento, ele apresenta muito problema, vamos supor que você tinha uma impressora anterior, ela apresentava muito problema. E ao adquirir uma impressora nova, você pode também comprar um serviço que é chamado de Zebra Care. O Zebra Care, ele vai estender o tempo de garantia da sua impressora em até mais dois anos. O valor do Zebra Care, nesse serviço, ele é bastante interessante porque ele custa uma fracção do valor da impressora. É como se você tivesse mandado a impressora para conserto uma vez, né? Como se você tivesse pagado um conserto e você pode fazer quantos você quiser dentro daquele determinado período. Então, é bastante vantajoso. Então, se você vai adquirir uma nova impressora, permita para o pessoal porque essa é uma grande vantagem que você pode ter. E aí você tira qualquer tipo de dor de cabeça relacionada à manutenção das suas impressoras. O legal é que ele, normalmente, para os equipamentos da Zebra, a gente até esteve um pouco mais para coletores, por exemplo. Ele acaba atendendo não somente aquela quebra específica, né? Mas, por exemplo, identificou que o botão está com desgaste. Então, você já enfiou com a cabeça algum problema, eles já vão trocar a cabeça e o botão. Isso, exatamente. Então, sempre que você receber o seu equipamento novamente, ele vai estar novo para uso. Então, isso é bastante legal porque preserva o seu investimento. E como esses equipamentos têm uma longa jornada de duração, a gente tem aqui equipamentos que a gente recebe para vocês terem uma ideia, que até antecede esse modelo. As de 2005, 2010, CLP. E assim você vai trocando uma engrenagem, um componente. Essa daqui, por exemplo, não tem esse tipo de benefício, né? De você provocar. Mas, a gente ainda conserta, a gente ainda tem peças. Então, enquanto houver, é um equipamento que ainda vale a pena manter na operação porque a raga costuma atender, né? Já nesse daqui, você tem esse benefício de pagar uma única vez e é como eu estou falando, uma fração do valor, né? Às vezes, da impressora. E você tem ali um custo-benefício de 3 anos, 5 anos, onde você não se preocupa com nada. E aí E aí